E aí tem o seguinte, hoje eu tô aqui em Uruçanga, eu vou mostrar pra vocês uma casa que tem 100 anos Sabe aquela casa assim que o cupim nem passa perto? Tudo madeira das antigas, eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui no sítio da dupla Jair Gizel Eu achei interessante gravar e mostrar pra vocês aí essa relíquia, essa casa Vamos perguntar pra ele quem morou, enfim, vamos comigo, vamos lá Olha lá, você já viu a casa aí por fora, né? Agora eu vou mostrar a casa por dentro aí Olha lá Aô Jair, abre a porta, acabou Oi, Adriano, tudo bem, amigo? Onde você tá? Tudo bem, e você? Certinho? A casa é sua, amigo Rapaz, essa casa aqui é 100 anos mesmo? 100 anos 100 anos Tá chegando em 98, 100 anos Era dos Fretas, dos Lunar, que tinha uma família que morava aqui, amigo nosso E aí eu tinha 5 anos quando eu vim morar pra cá, faz 42 anos Que eu moro aqui nessa casa, nessa residência Mas depois dessa família tem amor no meu filho? Meus pais ou vovó? Meus pais, meus pais E esse eu morava aqui, família grande, 7 filhos Seria a filha? 7 filhos 8 filhos Aí, aqui era um quarto, tá? Aqui era um quarto Aqui era o palarquinhos Aquele é 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 o palarquinhos E aí, nós morávamos aqui nesse quarto aqui, ó Fazer as bagunças Já sempre é aquele aqui Agora hoje tem umas bagulhadas aqui dentro Nós morávamos aqui E aqui tinha uma... Já vi uma fotinha aqui Que nós, a noite nós se indicava, né? Aí, ó Saiu pro outro quarto aqui Ah, que bom Tem uns detalhes legais aqui, ó Ó, tem uma portinha É, que difícil Eu não sei pra quê Mas que eles fizeram uma portinha De um quarto pro outro aí Legal, legal Muito engraçado isso Muito bom, cara Tem mais aqui de antiguidade aqui O que mais? Vai em cima É um... O que que vocês usavam lá? Ali eles voltavam... Não Vai em cima Na época eles voltavam Pra secar milho Secar milho Pra fazer polento Pra fazer farinha Cantar viola sul Muito bom, muito legal Uma casa de 100 anos Uma casa centenária Que fica aqui em Orleans Isso aqui é o topiador, ó Topiador Topiador na época É o serrote, né? Serrote O serrote Mas chama de... De topiador Um pega na ponta Outro pega do outro lado E o pau pega E esse aqui é o caboclo Que fica por aqui, ó Ó O que acontece? Tem uma chavezinha aqui Que o caboclo O caboclo é meio preguiçoso Aí, ó Viu? Alguém Se alguém entrar Isso quando não tem ninguém aqui na casa É bem estacionado Alguém entra Esse fio aqui vai avisar Que tem alguém entrando ou roubado Não sei É lá Muito bem Casa centenária Na casa do... No sítio do meu amigo Jair Da dupla Jair e Zezão Estamos juntos, amigos Estamos juntos Um irmão que Deus me deu Igualmente Estamos juntos Igualmente, amigo Uruçanga Um beijo pra vocês Estamos juntos Como é o nome do bairro aqui? Rio Barro Vermelho Rio Barro Vermelho Isso Fica quieto aí, meu filho Isto é fio Tchau, tchau.